E a cada dia que passa a tecnologia está mais e mais avançada e o Grupo GP, como não poderia deixar de ser, tem um arsenal incrível. Desde câmera que você está conferindo, que é um equipamento bárbaro para você colocar aí no seu estabelecimento comercial, como todos esses sensores. É um arsenal verdadeiro de equipamento aqui. Na verdade o Grupo GP conta com o que existe de mais moderno no mundo em tecnologia eletrônica e passando por sensores, centrais de alarmes, sensores de fumaça, sensores de ação externa, sensores internos, botões de pânico, quer dizer, tudo o que você precisa para ter uma segurança eletrônica eficiente, nós temos os equipamentos aqui à disposição. Para que você possa pelo menos ter uma segurança e respirar um pouquinho, né, aliviado, com toda essa insegurança que se vive na cidade de São Paulo, que realmente está esgotando com todo mundo. Agora, esse equipamento eu achei fora de sério, porque você está me falando, Cláudio, que ele é todinho programado? É, na verdade esse é o controlador da câmera que vocês viram anteriormente e ela é totalmente programável. Então, toda ronda feita em qualquer perímetro dentro do teu estabelecimento comercial, condomínio ou indústria, você já tem pré-programado. Então, você economiza, inclusive, mão de obra dentro da segurança, que passa pela solução do problema. Quer dizer, nós estamos oferecendo a eletrônica como solução para o problema. Eles têm aqui dos mais sofisticados, né, dos equipamentos mais sofisticados, dos mais simples, dos medianos. Tem, inclusive, esse que você vai conferir agora, que é o Kit Shop Tour, assim, batizado, que você pode ter no seu estabelecimento comercial ou na sua residência também. O que ele acompanha, Cláudio? São sensores internos, um sensor de abertura, uma central de alarme, um kit básico por três parcelas de R$ 220,00, instalado e uma parcela de R$ 50,00 mensais para monitoramento 24 horas. A GP fica à sua disposição 24 horas, todos os dias. O endereço aqui é Avenida 9 de Julho? 3.805, telefone é 887-003. GP, é o Grupo GP pensando na sua segurança.